Tem uma lembrança sobre o dia do índio que nunca saiu na minha cabeça era a página da minha cartilha de alfabetização da primeira série que tinha uma fotografia de um garotinho indígena fofinho, assim eu ficava fascinada com aquela foto ele tinha o cabelinho de tigela, pele morena, ele tinha pinturas vermelhas no rosto e ele tava beijando um colibri, assim, com um beija-florzinho bem na pontinha do nariz, assim, na direção do nariz, bem no biquinho dele e era uma foto linda, bonita, eu com seis anos achava aquilo muito fofo e, enfim, ficou na minha cabeça, eu passei a associar sempre essa imagem ao dia do índio que pela primeira vez agora, em 2023, não foi comemorado ele deveria ter sido, né, no dia 19 de abril só que agora o dia do índio não existe mais você sabia disso? foi substituído não tem mais índio no Brasil, não, mentira claro que tem, tem muito e hoje falaremos de um livro best-seller que foi escrito por uma das suas lideranças e que tá sendo exportado, tá sendo lido pelo mundo afora mas o dia do índio não existe mais porque ele foi substituído o nome dele foi trocado para Dia dos Povos Indígenas foi graças a um projeto de lei proposto pela mulher que hoje ocupa o inédito cargo de ministra dos povos indígenas eu tô falando da Sônia Guajajara inclusive meu voto, né, pra deputada federal foi pra ela, né, mas ela acabou sendo escolhida ministra, que é uma coisa boa primeira vez que tem um ministério voltado para questões indígenas esse furduce essa barafunda de problemas que se acumulam ao longo dos últimos cinco séculos pelo menos é uma coisa simbólica não sei se a Sônia vai conseguir fazer grande coisa em quatro anos ainda mais com um congresso conservador e dominado pelo agronegócio que nós temos, mas pelo menos como símbolo é um pequeno avanço já que estamos na semana que se celebra o Dia dos Povos Indígenas eu resolvi ler este pequeno livrinho aqui que foi uma sensação no mercado editorial brasileiro em 2021 e até hoje sempre encabeça a lista de mais vendidos Ideias para Adiar o Fim do Mundo de Ailton Krenak uma das principais vozes do movimento indígena brasileiro na atualidade e que depois do sucesso da repercussão das ideias explosivas que ele traz aqui nesse livro ainda publicou mais outros dois trabalhos A Vida Não É Útil e Futuro Ancestral infelizmente a última vez que eu ouvi falar de Ailton Krenak foi no começo do ano quando o Brasil inteiro se escandalizou com aquelas imagens medonhas que estavam chegando da terra Yanomami aquelas crianças morrendo de fome crianças adultos velhos sofrendo as consequências de uma terra invadida de águas envenenadas de falta de comida de falta de acesso à saúde foi só logo depois que trocou de governo que essas imagens foram divulgadas e receberam a repercussão que deveriam e finalmente o governo pôde mandar algum tipo de ajuda emergencial embora o problema que eles estão passando lá na terra Yanomami seja dificílimo de resolver em menos de três décadas mas então voltando o Ailton Krenak nessa ocasião deu muitas entrevistas por toda parte porque ele se tornou uma espécie de porta-voz do movimento indígena no Brasil ele que não ocupa cargos públicos diferente da Sônia Guajajara ou da Joênia Wapichana ele atua na sociedade civil e acompanhando de perto testemunhando passando para todos nós a situação enfrentada pelo seu próprio povo os Krenak um grupo de indígenas que ocupa uma terra de apenas quatro mil hectares bem apertadinha ali com apenas trezentas quatrocentas pessoas às margens do Rio Doce mas o Ailton Krenak já teve atuação política assim mais tradicional inclusive ele integrou a Assembleia Nacional Constituinte ou seja ele foi uma das pessoas que ajudaram a escrever a Constituição de 88 e eu espero não agredir com a minha manifestação o protocolo dessa casa mas eu acredito que os senhores não poderão ficar omissos os senhores não terão como ficar alheios a mais nessa agressão movida pelo poder econômico pela ganância pela ignorância do que significa ser um povo indígena para fechar a biografia dele em 2016 ele recebeu o título de doutor ou nariz causa pela Universidade de Juiz de Fora em Minas Gerais estado onde ele nasceu como eu disse as margens do médio Rio Doce em ideias para adiar o fim do mundo aí o Tom Krenak disputa uma visão que ele considera oportunista e absolutamente hipócrita mas que é aceita por quase todo mundo sem nenhum questionamento a ideia de que todos nós fazemos parte de uma mesma humanidade eu que moro na capital de São Paulo você que me assiste de vários cantos do Brasil e do mundo e os povos indígenas brasileiros 250 etnias todos nós podemos nos dar as mãos porque somos exatamente iguais e compomos a mesma massa sempre em rumo do progresso chamada humanidade é pensando nessa ideia de uma humanidade comum inclusive que vários órgãos internacionais foram criados no século XX essa utopia de uma humanidade conjunta que tem os mesmos direitos para isso que se criou a organização das Nações Unidas com seus inúmeros órgãos como a Unesco foi para isso que se criou organismos como o Banco Mundial e o Tribunal Internacional de Haia para punir os crimes contra a humanidade inteira mas segundo Ailton Krenak esse tipo de tentativa de colocar todos os seres humanos num liquidificador e chamar a mistura de humanidade além de ser uma tentativa frustrada de diminuir os conflitos porque afinal continuamos brigando e fazendo guerra e nos odiando como sempre além disso é extremamente perigoso e também hipócrita porque de propósito isso deixa de lado aquilo que o Krenak chama de sub-humanidade populações que não compartilham das mesmas visões de mundo que a humanidade dominante que partilha de outras cosmovisões que tem um apego diferente à terra que não considera que a terra é só uma fonte infinita de recursos naturais considera que cada um dos elementos da terra o céu os rios as montanhas são sujeitos carregados de subjetividades mesmo e que devem ser respeitados como se sujeitos fossem enfim existe toda uma parcela da humanidade que ele define como os indígenas os caiçaras os quilombolas os aborígenes que são sempre deixados de fora dessa grande ciranda da humanidade ninguém quer dar a mão pra eles ou pelo menos não querem dar a mão pra eles a menos que eles abram mão de suas visões de mundo aceitem um modelo de civilização que não é o seu aceitem deixar suas terras sagradas e ancestrais aceitem abdicar de suas crenças e suas religiões substituindo-as por outras que muitas vezes lhes são impostas de maneira violenta enfim uma sub-humanidade com a qual ninguém se importa aí o Tom Krenak alertou durante anos sobre as ameaças que os Yanomamis estavam sofrendo fazia anos já lá no norte do Brasil o território deles fica metade no Brasil metade da Venezuela e já fazia anos que ele e outras lideranças alertavam pro fato deles estarem sendo ameaçados pela entrada de garimpeiros que envenenavam as águas que espantavam a caça que isolavam aldeias impedindo a chegada até de ajuda governamental garimpo esse que muitas vezes tinha apoio do crime organizado então já fazia anos que ele e outros líderes indígenas alertavam pra isso mas como aqueles Yanomamis não fazem parte dessa linda ciranda de humanidade são uma espécie de subgrupo que se recusa a se integrar querem viver o seu estilo de vida que eles já praticam há milênios pouca gente se importava com esses alertas foi só por causa de uma mudança de governo essa aqui é a verdade foi o primeiro ato de uma mudança de governo radical que fez com que essas imagens tomassem repercussão que tomaram enfim o governo queria mostrar o quanto era diferente do anterior e aí mandou ajuda rápida enfim tomou uma atitude um pouco mais urgente pra tentar impedir que aquelas crianças aqueles homens e mulheres continuassem morrendo de fome mas de maneira geral tanto os Yanomamis quanto os Krenakis quanto os Guaranis Kayovás e tantos outros povos indígenas atuais contemporâneos que ainda resistem e ainda não foram extintos eles continuam sempre deixados de lado é por isso que Krenak não acredita nisso que ele acha que é uma ideologia de uma única humanidade ele acha que o caminho é reconhecer as nossas diferenças a nossa diversidade e respeitar como grande riqueza as diferentes visões de mundo por exemplo ele fala muito da sua própria cultura que como eu falei sempre esteve ali as margens do Rio Doce imagine que para o povo Krenak o povo de Ailton o Rio Doce que eles chamam de Watu é praticamente uma entidade viva eles dizem que o Rio é o avô deles ele é um ancestral ele é uma pessoa da família ele é uma pessoa que ensina e que também pune quando não é respeitado ele é uma entidade maravilhosa sobre o qual se contam histórias imagine o tamanho da violência que não foi sofrida quando em 2015 uma barragem de mineração da Vale do Rio Doce hoje se chama só Vale uma empresa multinacional que deixou em 2015 uma barragem se romper destruindo completamente a vida que existia no Rio Doce durante quase toda a sua extensão hoje que já se passaram sete, oito anos as águas continuam barrentas continuam poluídas de rejeitos de mineração metais pesados coisas venenosas os peixes que ainda sobrevivem ali não são próprios para consumo a água não se pode beber mais imagine a violência para aquelas pessoas que viveram à margem daquele rio que enterraram os seus ancestrais ali próximos daquele rio que contavam histórias sobre a generosidade sobre a sabedoria daquele avô chamado Watu que era como eles chamavam o Rio Doce imagina a violência sofrida por essa gente hoje os índios da aldeia Krenak precisam comprar comida que vem da cidade não podem mais pescar não podem mais caçar e ninguém vamos falar a verdade ninguém está se importando com isso quando a gente fala que se a gente não preservar o meio ambiente se a gente não controlar as emissões de gás carbônico no ar se a gente não contiver os efeitos do aquecimento global e das mudanças climáticas o mundo vai acabar isso é uma ameaça distante abstrata em que alguns de nós acreditamos e levamos a sério e a maioria não dá a menor bola e vai seguindo a sua vida essa ameaça de fim dos tempos que assusta uma pequena parcela de seres humanos ela já é uma realidade para povos indígenas há mais de cinco séculos segundo o Ailton aqui nesse livrinho os povos indígenas já viram o fim do mundo inúmeras vezes a existência deles é uma constante queda eles estão sempre vendo o mundo acabar eles viram o mundo acabar quando chegaram os primeiros colonizadores quando as primeiras epidemias se espalharam quando houve a escravização generalizada quando houve o genocídio sistemático de alguns povos que simplesmente sumiram do mapa eles estão vendo o fim dos seus mundos o tempo todo os krenak estão vendo o fim do seu mundo do seu território da sua terra que lhe dava subsídios que dava sustento que dava alimento para sonhos e para lendas tudo isso para eles está acabando neste exato momento e no entanto eles resistem os indígenas brasileiros e sul-americanos e americanos eles já são muito experientes nessa história de ver o mundo acabar já que eles estão sempre em constante queda e agora nós pessoas civilizadas pessoas da cidade estamos vislumbrando a possibilidade disso acontecer ele tem algumas sugestões para que nós possamos enfrentar esse abismo também ou seja ele tem sugestões para a gente pelo menos adiar o fim do mundo e o Ailton não parece ter nenhuma esperança de que algum dia vai ser possível combater esse capitalismo predatório extrativista selvagem que vai corroendo todos os recursos naturais até a completa exaustão do planeta Terra que um dia vai fazer com que a nossa espécie não tenha mais o que comer a impressão que dá é que segundo ele esse destino é inevitável mas até lá a gente pode pelo menos se consolar apreciando a vida que nós ainda temos valorizando as nossas histórias lendas sonhos a nossa diversidade cultural celebrando a nossa capacidade de cantar de dançar de fazer chover de se comunicar com o que a gente ainda tem de conexão com o planeta Terra ao preservar suas histórias religiões e línguas os indígenas brasileiros estão há cinco séculos adiando o fim do mundo deles e eles tem bastante a nos ensinar já que a gente não os quer ouvir nós nem sequer queremos considerá-los parte integrante e legítima da nossa humanidade pelo menos que nós tenhamos a humildade de aprender com eles como se encara corajosamente o fim dos tempos como se consegue viver a vida sem nos enxergar apenas como consumidores mas como integrantes de um organismo gigantesco complexo e mágico chamado planeta Terra essa não é lá uma visão muito otimista mas se você já ouviu já viu Ailton Krenak falando sabe que é exatamente assim que ele se posiciona e quer saber é só o que nos resta mesmo como ele mesmo diz já que é pra cair que seja com lindos e coloridos paraquedas pelo menos a gente vai apreciando a queda olhando os desenhos do nosso paraquedas apreciando a beleza apreciando a arte e a gente cai pelo menos com um sorriso no rosto pra comprar o Ideias para adiar o fim do mundo e outros livros da Ailton Krenak que são todos compilações de palestras e conferências que ele fez ao redor do mundo eu vou deixar os links aqui embaixo tanto opção na Amazon quanto na estante virtual um beijo a todos muito obrigada padrinhos e madrinhas por acompanhar esse projeto se você gostou desse vídeo não se esquece de curtir e de se inscrever no canal um beijo a todos a gente se vê no próximo vídeo então até mais e aí Legenda Adriana Zanotto